Salve, rapaziadinha da Vizinha FF, trazendo aqui pra vocês mais vídeo. E aquele vídeozinho que vocês gostam. Ah, este é um cheatado, Rack. Só que este é bem diferente. Antes jogou contra um cara aí, né? E ele tava meio que numa conta fake. O cara matou 19. E já tava na cara que o cara usava alguma coisinha. E no final vocês vão ver aí o que aconteceu. Deixa o like no vídeo, eu já abençoe vocês. Até a próxima. Um grande abraço da Vizinha FF. E os créditos também tá na descrição dos comentários fixados, beleza? Tamo junto. Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Um papo. Vou puxar o lugar aqui, tropa. Dá pra jogar depois. Ah, era louco. Aí roubei um, tropa. Não mora os três aí. Poxa, cara, pula aí. Poxa. Qualquer dia vocês fazem isso aí, tropa. Pega o cabo de aço, joga no fio. Corrista, mano. Mas não pode ser aquele fio grandão, não, de cima. Mano, tem que ser o fio. Mano, esse cara aqui é o pior. Que eu vou marcar a roupa dele, ele não vai nem julgar esse deus aí, ó. Não vai nem julgar. Calma aí. Daqui a pouco eu falo. Dá-lhe. Double kill. Triple kill. Tá ligado que o fio é grandão, né, tropa? Tipo, tem um grandão lá em cima e tem um choque. Caralho, eu acho que o papo reto. Aliás, você falou aí do... Ah. Você só brincava desses bagulho aí de fio. Tem um com a direita. 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 Porra, mas você morreu fora. Porra, mas você morreu fora. Porra, aí você trolou. Também não vai jogar o bagulho. Caralho. E ficar lá embaixo esperando cair os fogos nele, né? Deu bem, deu bem. Direita. Tá de tiração. Ai, piada. Que porra é a cima do Lipe? Vai. Ih, pode ser. Você gosta de mandar? Você é? Vai jogar em... Passou aí. Foda. Você droga, piada. Eu dei um com a Zelle aqui. Acho que vai jogar em mim. Deu um atalho da KZL aqui na esquerda. Dá os dois. Marquei um. É o pra mim. Não, né? Tira um, tira um, tira um marcado de azul. Você deu tiro nele, ele dá literalmente o tiro, então. O que foi? Foi esse aí, não. Foi o outro. Caralho. Ele não milou, eu acho, velho. Caralho. Residido. Ficou dois, assim. O Nefoi descer, hein, meu amigo? Eu fiquei atrás dele na frente. Na descida. Ele foi fazer a... Acabou todo lado. Caiu eu e ele. Foi, caiu e ele. Eu tenho até hoje. Carinho de alemã, nunca, nunca... Andei, não. Chauan. Chauan tá trolando, viado. Eu tô vendo o bagulho do Lipe, viado. 94. 94. Eu tenho no Vax. Vocês já andaram de carrinho de alemã, troca? Já. Não cantei, não. Não, chat. A primeira vez que eu fui andar, eu ralei meu pé, tinha marcado até hoje, velho. 94 não marcado aqui. Pulei. Ai, mano. Tem 150, 150, não é o Danz. Boa, que bom que eu acho. Dá pra salvar? Quando eu tive torto. É, pula botão. Ele tá... Tá no meio, Danz. O que é a maiada, tropa? A maiada é ruim? Salva, salva. Ah, não é de papo ainda, viado. Tipo assim... Você não faz a life na Nimo, tá ligado? Hã. Quando acabar seu contrato, você... Tá, não posso responder, não, viado. O que é isso, viado? Só leva o lado, mano. Vem direito aqui. Vem, três capas aqui comigo. Vai nele, Nova Iles. Não, nem começa. Tá na base já, tá na base. Aí sim, né, Danz. E Betis, tropa? Quem já jogou Betis? Marquei um, derrubei um da caixa. Betis era de screen. É, eu pra mim, lixo, viado. Lip tá com muita move e pouca bala, já persegui. Calvou aqui, derrubei um outro com 20 de vida. Ah, viado. Grudou no outro. O Novax tá com muito, viu? Quase vai vir o Novax. Pelo meio, eu acho. Pelo meio... Não, por fora, eu acho. Meio, quase. Double kill. Double kill. Ah, deve ter que fazer, viado. Eu sou inteligente, mano. Eu sou inteligente. Opa, é inteligente. Mano, eu nunca gostei de estudar, não. Nem educação física, nem nada. Só matemática que eu gostava. Quê? Ah, então você é dos meus, mano. Matemática é mais da hora, né? Outro, tem noção? Teve uma vez que a professora falou pra minha mãe que nem precisava participar da reunião de matemática. Não tinha nada pra falar das minhas... Mas é bom. Das minhas... Tem que ter pedido em RB. O jeito já tá esse tipinho. Salve, Lucas. Não vai, não vai. Só voou, Novax. Dei dois capos no mercado, velho. Tem que fazer, não. Caraca. Fiado. Mano, nós não... Nós não podemos jogar contra Mobile, velho. Mobile é tudo cheeto, hoje em dia. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. olha ali enfiado, o cara nem tava com a mira no Nova Yorks tem que ver os três capos que eu levei ali derrubei um troco, salva no aqui, salva no aqui dois, dois comigo dentro da casa, dentro da casa dentro da casa então nem da casa aí não, rapaziada ai tá aqui, ó porra deve dar uma dica pra pegar cheatado, fica no aberto, deita, olha pra trás, ai mira puxar, é capo, três capos assim, porra daí cê já sabe que é cheat, né Dutra não, e eu acho que o cara é muito bom, né, velho eu me mexo, mano parai só, tu tá pedra, velho, não era assim porra 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 caramba 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 só lata, parceiro caramba 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 ai botei o pé no chão, um pra tomar chão não, não, vai sacar certo cara que só dá lata de verde mano tem 100 no marcado derrubei um de capo no outro acho porra mano é hack velho, foi igualzinho hack velho, espero pra atirar, para na analogia que dá só o tiro pô, a mira já puxa dando sacos porra não é caro velho, se você não vai daria aquele chico olha lá e quando ele tira quando ele tira no analógico não gruda pô, porque só gruda quando ele tá parado esse cara aí tá chitando o troco tá chitando salve salves na pisada do pull e bota bora depois dois caralho viado caralho, tá pior aqui dois aqui, dois aqui boa o esquerdo tá jogando em mim dois aqui um o 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